Boa noite, Ari, boa noite, José Osmar, Max, boa noite, deputado. Hoje, o senhor confirmaria a sua intenção como opção à candidatura à Prefeitura da capital paraibana no próximo ano? Tivemos, professor Fábio, um resultado significativo também em João Pessoa. Veja que, se você analisar o resultado da eleição, vencemos bem aqui em Campinas, e sou muito grato a todos que fizeram parte desse processo, o prefeito Bruno, o deputado Romero, o senador Vernaziano, com a presença do senador Cássio, todos que fizeram parte, do deputado Tovar, todos que fizeram parte dessa caminhada, uma vontade muito sincera de oferecer à Paraíba algo melhor. Em João Pessoa, o resultado também foi significativo. Tivemos quase 60% dos votos lá, quase 58% dos votos em João Pessoa. Veja, contra a Prefeitura e a estrutura da Prefeitura, contra a estrutura do governo do Estado, com a mensagem, com pessoas ao nosso lado, a gente não perdeu essa campanha para um candidato, nós perdemos para uma estrutura. E isso nos colocou numa posição de pessoas estimularem. Meu título aqui em Campina Grande, eu nasci nessa cidade que amo profundamente, e tudo indica, apesar dos estímulos, e sou muito grato também ao resultado de João Pessoa, tudo indica que teremos o deputado Rui Carneiro como nosso representante. Foi um cara muito correto comigo, me representa, temos uma visão de mundo semelhante, eu gosto de fazer política com correção, com reciprocidade, tudo leva a crer que ele que vai nos representar em João Pessoa. Mas existe ainda um período onde as coisas podem acontecer, e eu não descarto essa possibilidade, mas a tendência é que o candidato seja Rui.